Vamos lá, papai! É a melhor direção, cara! Você viu, papai? Fazia tempo que a gente não conversava, né cara? P*** direção, caralho! P*** direção! Móra direção! P***! Não, vamos aí! Vamos lá, papai! Vem lá, vamos lá! Vai sair, cara! Vai sair, cara! Vamos lá, seu filho aí, cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.